Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco do meu dia aqui no meu delivery. Então, os pedidos que saíram hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, já se inscreva, ative o sininho de notificações pra ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Deixe seu like no vídeo também. Então, vamos começando o vídeo. E já vou começar fazendo montagem de pedido. Então, saiu dois brownies na marmita, vou mostrar aqui pra vocês. O meu brownie tá um pouquinho umedecido por cima, porque tava na geladeira. Esses dias, gente, tá muito quente aqui. E coloquei ali na marmita, na embalagem de isopor. Coloquei brigadeiro de ninho e um pouco de creme de avelã. Agora, gente, eu vou colocar moranguinho picadinho. E eu gosto sempre de deixar que ele caia um pouquinho dos lados, que fica bem legal. Por cima, eu vou colocar mais um pouco de creme de avelã. Só pra dar aquele tchan em cima, né? E aí, tá pronto. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que delícia que fica, gente. Fica muito bom. Vou deixar ali e vou continuar, porque esse pedido é um pedidinho um pouquinho grande. Saiu também uma torta Oreo. Eu abri ali pra ver se tá tudo ok, se não precisa dar uma arrumadinha. Essa tortinha de limão também é uma delícia. Sai super bem por aqui. Só que eu vou dar uma arrumadinha, porque ela não tava muito bonita a decoração. Aí, eu dei uma consertadinha. E vou colocar também a logo em cima aqui das embalagens. Depois, gente, tá prontinho. E aí, eu vou colocar pra mandar pra cliente. E aí, eu já tava esquecendo do bolo de pote de brigadeiro que a cliente pediu. Então, eu fiz ali rapidinho de 145ml e coloquei ele junto. Agora, eu vou fechar e vou mandar pra cliente pelo motoboy. Essa cliente pediu pelo WhatsApp. É uma cliente que sempre pede aqui com a gente. Então, agora, eu só vou solicitar aqui o motoboy e mandar pra ela. Saiu mais um pedidinho, gente. É, eu vou fazer aqui um bolinho de pote de prestígio. Então, agora, a maioria das coisas a gente tá fazendo a montagem na hora. Pra não ter que ficar jogando fora o produto, né? Quando não sai. E aí, eu coloquei brigadeiro de coco ali no fundo. Massa de chocolate. Umedeci cocaudinha básica. Depois, mais brigadeiro de coco. Massa de chocolate. Umedeci novamente. Brigadeiro de chocolate e coco em flocos por cima. Tá prontinho. Olha que lindeza que fica. Agora, eu vou fazer um bolo de pote de brigadeiro de ninho com morango, que também é uma delícia. Coloquei ali o brigadeiro de ninho no fundo. Massa branca amanteigada. Umedeci cocaudinha básica. Depois, eu coloquei moranguinho picado. Brigadeiro de ninho. Massa amanteigada novamente. Vou umedecer de novo. E agora, por cima, eu vou colocar brigadeiro de ninho. Mais um pouquinho de ninho em pó. E tá finalizado. Olha a delícia que fica esse bolinho. E agora, tá prontinho. É só mandar pra cliente. Vou colocar aqui na minha embalagem craft, né? E se eu não me engano, essa embalagem é de 5 quilos. Então, olha que bonitinha que fica, bem pequenininha, né? Geralmente, gente, os bolinhos de pote, eu sempre coloco na embalagem pequena. Agora, eu vou fazer um açaí. Gente, esse açaí aqui é uma delícia. Antes, eu usava da Bopa Norte. Mas, agora, eu tô usando dessa marca, que é um pouco mais em conta. Mas, não perde muito no sabor, tá? Então, eu coloquei ali ninho, leite condensado. Agora, eu coloquei uns dois dedos dessa aí. Vou colocar uva. Por cima da uva, eu vou colocar leite condensado. Por cima do leite condensado, eu vou colocar o ninho. Sempre que o cliente pede fruta, eu gosto de colocar o leite condensado por cima. Isso se o cliente pedir o leite condensado, né? Eu faço uma combinação ali, que eu acho que vai ficar bem gostoso pro cliente comer. Depois, eu coloco mais uns dois dedos de açaí. E aí, eu vou colocar morango, que o cliente pediu também. Por cima do morango, o leite condensado. E por cima do leite condensado, eu vou colocar o ninho de novo, gente. Eu acho, assim, que o leite condensado por cima da fruta, sempre quebra um pouco do azedo, sabe? Da fruta. Por cima ali, eu coloquei creme de avelã. E agora, eu vou finalizar com o açaí, até chegar ali na borda. Vou utilizar uma colher pra espalhar, pra deixar ali bem retinho. E na parte de cima ali, agora, eu vou fazer uma decoração bem legal com os ingredientes que a cliente pediu. Coloquei ninho em pó, creme de avelã. E agora, eu tô colocando o moranguinho e umas uvinhas ali, pra compor essa decoração. Olha, gente, que delícia que fica esse açaí. Então, agora, eu vou colocar a tampa e vou deixar no freezer, até o momento do motoboy chegar. Então, gente, o motoboy já tá quase chegando. Já vou deixar tudo prontinho aqui. Porque o cliente, além do açaí, ele pediu também dois copos da Felicidade de Ferreira Rocher. Já tava pronto, mas como vocês sabem, acaba que o granulado de amendoim, ele fica um pouquinho murcho. E a decoração, de um dia pro outro, começa a ficar um pouquinho feia. Então, gente, eu sempre dou uma arrumadinha quando necessário. Coloquei ali um pouco mais do creme de avelã, um pouco de granulado de amendoim, mais brigadeiro de chocolate e coloquei novamente ali o Ferreira Rocher pra decoração. Prontinho, gente, ele fica uma delícia e fica bem bonitinho se você der uma arrumadinha antes de mandar pro cliente. Então, o cliente vai adorar. Peguei ali o meu porta-copo, vou fazer a montagem pra tá colocando ali os itens, né? Sempre que é copos mais altos, eu gosto de colocar no porta-copo pra não virar. Então, açaí, copos da felicidade, né, milkshake, às vezes o cliente pede também pra levar. Eu coloco sempre no porta-copo. Então, coloquei ali a logo, vou fechar e vou esperar o motoboy chegar pra levar o pedido. E olha que lindeza que fica, gente, fica maravilhoso esse copo da felicidade de Ferreira Rocher. Na bancada pra gente continuar fazendo a produção aqui dos pedidos. Então, agora a gente saiu um pedido. Saíram três produtos, um bombom aberto de uva, um bolo de pote de ninho com morango e um bolo de pote de Dois Amores com Morango. Então, gente, tá prontinho, não deu tempo de eu gravar, mas já tá tudo pronto. Agora eu tô fazendo nesse tamanho menorzinho também, que é de 145ml. Coloquei a minha logo, vou colocar tudo aqui dentro e vou mandar pro cliente pelo motoboy. Então, gente, olha só, quando é pouca coisa assim, principalmente bolinhas de pote, eu mando nesse pequenininho. Agora também saiu no iFood um copo de Ferreiro, um de Dois Amores e uma pizza brownie. Vou preparar aqui rapidinho, porque o motoboy chega muito rápido. E vou fazer primeiro o de Dois Amores com Morango. Comecei colocando brigadeiro de chocolate no fundo. Depois eu coloquei brownie em pedaços, mais moranguinho em pedaços. No meio eu coloco brigadeiro de ninho, ninho em pó. Depois eu vou colocar mais uma camadinha de brownie em pedaços. Por cima do brownie eu coloco mais uma camadinha de morango. E a parte de cima da decoração eu vou colocar brigadeiro de chocolate e faço um zigue-zague ali em cima com brigadeiro de ninho, só pra dar um contraste de cor. Vou colocar o moranguinho, a tampa, a bolha e tá finalizado. Olha que delícia que fica esse também. Agora gente, eu vou fazer uma pizza brownie. Vou montar aqui com vocês. Hoje eu não tenho brownie no formato redondo pra fazer a pizza brownie, então eu cortei no retangular mesmo. E deixei ali no formato de pizza. Coloquei brigadeiro de ninho, depois eu coloquei um pouco de creme de avelã e um moranguinho cortado em fatias, assim como vocês estão vendo. Olha só gente, dessa forma fica muito lindo e fica muito gostoso de comer também. Então pronto, eu vou fechar aqui. E já vou terminar de preparar o pedido. No caso agora só falta o copo de ferreiro rocher. Mas como eu já tenho ele pronto, então já vou montar aqui o porta-copo. Vou deixar tudo prontinho aqui. E aí eu vou ter que dar uma arrumadinha nesse copo também, porque como ele tá preparado já, né? Ele fica um pouco na geladeira, acaba murchando um pouquinho ali o granulado, né? E tudo mais. Então eu coloquei mousse de avelã, granulado de amendoim e um pouquinho de brigadeiro de chocolate, mais um ferreirinho por cima ali pra deixar tudo bem bonitinho. Agora eu vou colocar ali dentro, vou fechar e vou mandar pro motoboy. Saiu mais uma pizza brownie, vou preparar aqui o pedido e aí já volto aqui com vocês. Então gente, vamos parando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem gostou, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreva. Ative o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu gostar de um vídeo novo. E um comentário aqui abaixo. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!